Olá, Daddy! Olá, Mom! Aqui é o Cherry Bomb! Eu vou mostrar pra vocês um bug do jogo, que já deve ser corrigido, que é um bug que você fica voando infinitamente. E o Toddynho vai explicar pra vocês como é que funciona, pra vocês fazerem com seus amiguinhos aí, pra aumentar o elo, e eu tô... Eu tô fazendo vídeo divulgando isso, é foda, complicado, mas dane-se. O que vale é a zoeira. O que vale é a zoeira. Vamos lá. Então, tipo assim, ó, ali eu vou tá fazendo pra vocês, mas quando a gente cair, eu vou jogar a gente perto de algum balão e vocês treinam pra vocês aprenderem também. Tá bom, tá bom. Ó, deixa eu ver um lugar bem longe que dá pra ir. Ó, vamo... Deixa eu pensar. É que agora ele tá passando bem no meio, mas vamo indo. O bug é o seguinte, tem um negócio de você olhar pra cima pra ir mais longe. Porém, quando você segura o G, a sua mira vai travar e você consegue empurrar o mouse pra frente e dar um boost. Durante o período que você tá quase caindo, quando muda a animação do personagem. Quando faz isso aqui, ó, calma aí, cai quase que eu fimento. Quando muda a animação... É, quando muda essa animação aqui, ó, você consegue subir de novo. Ah, então quando muda a animação você tem que apertar G? É, quando muda a animação você tem que mirar pra onde você quer ir, apertar o G e arrastar o mouse pra frente, ó. Por exemplo, vamo mudar a animação... Pá. Vamo lá, vamo bem longe onde não vai cair ninguém. Deixa eu ver se essa área... Essa área do jogo aqui tá limpa. Mas vamo no lixão. Tá bom, tá bom. Então quando mudar... Tem que chegar perto, ó, gente. Tem que chegar perto de uma superfície. Dá pra ir, ó. Dá pra ir pra trás, ó. Dá pra ir do jeito que você quiser. Meu Deus do céu. É, parece que tá dinoclip. É, igual no CS. Uh! Nossa, mas é muito rápido, cara. É, mano. Ó, a gente vai chegar no chão mais rápido que aqueles caras ali, ó. Quer ver? Meu Deus do céu. Vamo matar esse squad aí e eu já explico pra vocês. Que podre. É, é engraçado. É bom. Opa, scout. Vamo andar juntinho. Tem, eu acho, dois squads aqui. Mas a gente caiu o primeiro que eles. E a gente tava no céu brincando. Ainda caiu o primeiro que os caras. Opa. Opa. Adonde? Em mim, em mim, tem três direções diferentes. Errei todos os dons. Os caras tão de snack. Cuidado. Opa. Achei uma 12. Legal. Quase deitei uma ali. Boa. Opa. 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 Tá aqui. Oi. Reloading. Gol. Fura-nos aí, parceira. Tá vamo, né? Rouba a munição de 12 aí, não. Opa. Tem mais? Eu roubei algumas. Tem mais? Eu quero um pouquinho. Eu tô zero. Toma aí. Valeu, valeu, tá bom. Eu tava a zero Munição não, é Munição de que? Eu tenho dois esculpirs aqui De wingman Ele é nubinho ainda, tá? O Vag é nubinho É, ele tá de lobo Munição verde Vai, chega aí, tem um balão aqui do lado Vamos lá, vamos brincar de voar Meu Deus do céu, mano Deixa eu tentar fazer Acho que eu já entendi Ó, ó, você vai fazer o seguinte, assim que ele mudar a animação Tu vem descendo, aí quando estiver chegando Perto do chão ou de alguma coisa, de uma montanha Que ele vai mudar a animação, tu olha pra cima E aperta o G Segura o G e arrasta o seu mouse pra cima Como se você quisesse mirar pra frente Vamos ver se a Cherry vai conseguir Como é que é, segura o G É, fiz pra baixo Porque eu olhei pra baixo É, porque na hora que você aperta o G ele vai travar tua mira E ele vai pro lugar que você tá mirando Sim, sim, é verdade, é verdade Aí trava a mira É, aí ele vai pro lugar que você tá mirando É quando ele muda a animação, Vag Ó, vai agora G e arrasta Ah, entendi, entendi, entendi Quando muda a animação Ó, se você quiser entender melhor Eu vou dar uma bugada em você Mas segura o S Pro teu boneco ficar voando parado Mira pra baixo E aí você consegue dar o G e puxar pra trás também, tá ligado? Que é aquele jeito que eu fiz Que você vai de bunda pro alto Segura o S, olha full pra baixo G e puxa pra trás Pra ele mudar a animação Foi, Cherry? Conseguiu isso também? Ah, eu sou meio burra Mas tô conseguindo É, é difícil Porque não tem nenhum lugar alto Pra gente sair daqui Então, mas não precisa ser um lugar alto Pode ser aqui no chão Se você conseguir bem, ó Olha a altura que eu peguei Tô 400 metros O segredo é puxar bastante Nossa senhora, entendi, entendi Só que eu fui muito pra parede ali O segredo é o quê? É puxar muito rápido O tempo que você vai subir Eu acho que eu buguei na parede Ah, já entendi Já entendi o que você quis dizer O tempo que você vai subir É o tempo da animação Então, quanto mais rápido você puxar pra trás Mais longe você vai ir Ou pra frente Tá dentro da parede aí, Vague? Eu acho que eu entrei na parede aqui Sei lá Caralho, o Vague entrou na parede Caralho Esse aí eu nunca vi, mano Me ensina aí Nossa, que legal Caralho, eu entrei debaixo do jogo Mas tinha primeiro Voltou? Nossa, Vague Vague tá dentro da parede, mano Tu tem granada, Vague? Não Nenhuma? Eu tenho, vai Não, mas tu não vai matar ele com a granada Ele tem que se matar pra gente tentar pegar o bagulho dele Oh, Vague Ah, não, peraí, Vague Vem que você consegue entrar aqui, ó Vai Boa Não, não dá Calma, calma, calma Eu acho que teria que ser em pé o túnel Tenta dar um dash ali, ó, Vague Não dá pra pular Ae! Nossa, é pica, Cherry! Deixa eu ver aqui como está essa situação aqui. Ah, não tem como entrar. Não vai entrar, não vai entrar. Mas a gente tem que ir pra safe. Vamos pegar o balão pra ir pra safe. Vamos ver se vocês aprenderam a voar. Ae, meu irmão, eu te desbuguei, hein! Caralho, Cherry é pica! Agora vai ser a prova do nosso teste aí do Harry Potter, de voar com a vassoura. Tem que saber voar por cima da montanha. Não, é muito difícil. Eu não consigo, não, cara. É muito alta. Eu vou bugar na parede de novo. Não, é só você... Tenta fazer full olhando pra cima, Cherry. Olha full pra cima, dá o G e dá um arbi... Dá duas arrastadas. O problema é que ela só muda a animação quando chega perto de alguma superfície. Mas pode ser do chão mesmo, aqui embaixo. Ó, eu vou aqui... Ó, eu vou chegar perto do chão aqui, ó. Olhei pra cima, G e joguei, ó. Passei. Aí... Aí tá foda, aí tá foda. Vai, 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 aí deu, 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 deu. Ai, eu fiz muito altinho, é muito baixa. Não, não tá dando. Pô, não deu mesmo, não. Fodi aqui ainda. É difícil, é difícil, hein. É difícil, mano. Difícil mesmo, cara, né? Mas dá pra aprimorar, dá pra ficar... Dá pra aprimorar o bug. Ai, ai. Será que isso é bug? Tipo, sei lá. Então, eu acho muito burro eles terem deixado vazar isso no jogo, né? Mano, como é que esses filha da mãe conseguem... Descobrir. Descobrir, cara. Nossa, mano. Mano, isso é falta de... Do que fazer. Não, falta de muita coisa. Ih, tem gente aí, gente. Socorro. Então, deixa eu te explicar o que eu acho que é. Se tiver gente aí, pinga que eu desço. Tem, tem gente aqui. Tô descendo. Eles são curiosos, inclusive. Tem aqui, ó. No meu ping, no meu ping. Chegando em vocês. Descobrir o fogo do fogo do fogo do fogo. Tomei. Tentei, tentei. Bom, mas gente, tá aí o vídeo da escola de voo. Da escola de bug. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a Epic, a Epic não, a Origin, né? A EA vai entrar em contato comigo. Ô, Cherry Gums, então. A gente tem um certo conflito aqui. O jogo não é pra ser essa merda. O jogo tá bombando e você vai e caga. Depois a gente vai tentar fazer isso mais em live. Se você não segue a live, se não segue a minha live, fb.gg.cherrygums. Lá no Facebook, faço live praticamente todos os dias. Todinha tá sempre presente nas lives. Vague também. Vague é uma pessoa assídua aqui nas lives. E espero que tenham curtido o vídeo. Um beijo, Cherry. Fui.